Confira agora quais são as melhores carnes magras para a dieta. A menos que você esteja querendo perder peso com uma dieta vegetariana ou vegana, aquela que não consome nenhum produto de origem animal, você não precisa deixar de comer carnes para emagrecer. Basta que saiba escolher quais são as melhores carnes magras para a dieta que você vai fazer. Sempre grelhadas, cozidas ou assadas. As carnes magras, para a dieta ou não, só fazem mal à saúde quando estão em excesso, assim como qualquer outro alimento. Sem esquecer que as proteínas dão a sensação de saciedade por um bom tempo e não permitem que você sinta tanta fome. Até porque as proteínas, além de serem importantes para o funcionamento do organismo, também auxiliam na redução de medidas. Tantas pessoas acreditam nisso, que existe até a dieta proteína. E para conseguir todos esses benefícios, vou te falar agora algumas das melhores carnes magras para você implementar em sua dieta. Carne de aves. A carne de aves sem pele é a melhor escolha para um bom emagrecimento. O peito e as pernas do frango são reduzidas em gordura. Em torno de 128 galerias a 250 gramas, tem aí um peito de frango, por exemplo. Carne de peixes. São carnes magras para a dieta. Porém, é preciso saber escolher o peixe certo. Existem alguns com mais calorias do que qualquer carne gorda. Mesmo que essas gorduras sejam saudáveis, não ajudará você quando o assunto é perder peso. Os principais peixes não indicados são a tainha, a parati, a sardinha, a cavalinha, a salmão. E os peixes indicados, por exemplo, é o linguado, o bacalhau, o robalo, o peixe-pau, o caranguejo. Os frutos do mar apresentam uma caloria não indicada para a dieta, mas podem ser consumidos se forem combinados com outros nutrientes menos calóricos. Você não deve comer frutos do mar todos os dias. Carne suína. O lombo e o tolcinho são as partes mais calóricas do porco. Chegou nas 161 calorias em uma porção de 200 gramas. O presunto sem a capa de gordura é, no porco, uma das melhores carnes magras para a dieta, com apenas 120 calorias em 200 gramas. Carne vermelha e os cortes mais saudáveis para a sua dieta. Esse alimento pode integrar o cardápio 3 vezes por semana em variados preparos. Evite os gordurosos e prefira as versões orgânicas, em que os animais não recebem hormônios, antibióticos e outras químicas. O excesso de consumo de carne bovina eleva o colesterol, aumenta a pressão arterial e pode atrapalhar a digestão. Vou te falar agora algumas das melhores carnes vermelhas que são interessantes para a sua dieta. Corte de lagarto. É um corte relativamente magro. Em 100 gramas de lagarto cozido, são encontradas 32,9 gramas de proteínas, 9,1 gramas de gordura e 222 calorias. Pode ser consumido na panela de pressão ou recheado e assado no forno. O corte de patinho. Ele tem 35,9 gramas de proteínas, 7,3 gramas de gordura. Enfim, você pode fazer aí um patinho grelhado ou moído. O corte de alcatra é uma boa opção de carnes magras, pois se você utilizar esse corte com a gordura removida. Em 100 gramas desse corte, você tem aí umas 241 calorias. É um corte de carne macia e muito usado em churrascos, bifes de chapa, estrogonóveis, enfim. O corte de maminha, macia e suculenta, bastante utilizado em churrascos, cozidos, assados, grelhados e picadinhos. Possui aí 30 gramas de proteínas, apenas 3 gramas de gordura e 153 calorias em uma porção aí de 100 gramas cozida. O corte de coxão duro é um músculo pouco fibroso, né? E grande, que serve para cozidos, ensopados e caldos. Boa carne para moer, nutricionalmente, é bastante proteica. O coxão mole, né? É um corte muito usado no preparo de assados e escalopes. É uma carne muito macia. O filé mignon, né? Já é um corte que tem baixo teor de gordura, apenas 8 gramas. E conta com 220 calorias em 100 gramas. Além de magro, macio e muito saboroso. Tem o corte de miolo de paleta, né? É uma gordura... A gordura é entremeada, né? E não possui muito colesterol ruim. É indicada para bifes na chapa ou churrascos. Tem o corte de contra filé. Que possui uma camada de gordura lateral, que deixa a carne macia, suculenta e com sabor apurado. Recomenda-se, né? Que você retire essa gordura para o preparo. E é ideal para bifes em chapa, estrogonofe, grelhados, rosbifes, medalhões, churrascos, enfim. Então aproveite estas dicas, saboreie seu melhor churrasco sem remorsos, entendeu? Eu espero que essas dicas e as informações que foram passadas aqui para você tenham te auxiliado e tenham te ajudado a escolher aí, no seu momento atual, qual é a melhor carne ideal para a sua dieta. Para mais informações relacionadas a essa e a outros alimentos poderosíssimos que irão influenciar muito bem em sua saúde e bem-estar no geral, é só você acessar o nosso blog, alimentospoderosos.blog.br Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixe uma curtida aí no vídeo, deixe um comentário se você gostou e ficou com alguma dúvida, e até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!